Explode pé, tá tipo efeito nuclear As batidas lojas são muito mais E tem que ser, Tô, Tô cuisado Realmente com a queda Curva, tá tipo zé Fica, Tô, Tô Tô, Tô Lá, tê Lá, tê Gona Cô Soca no meu xerecão, soca no meu xerecão Me dando, me dando, me dando pirocagão Soca no meu xerecão, soca no meu xerecão Me dando, me dando, me dando pirocagão Hoje cedo me acordei, recebi uma ligação Saudade dessa bandida que roubou meu coração Lembrei daquela sentada, ela sentando com pressão Olha o que ela me falou quando eu te vi a ligação Não tem ninguém em casa, tô morrendo de tesão Não tem ninguém em casa, tô morrendo de tesão Vem matar minha vontade, me dando pirocagão Vem matar minha vontade, me dando pirocagão Soca no meu xerecão, soca no meu xerecão Me dando, me dando, me dando pirocagão Soca no meu xerecão, soca no meu xerecão Me dando, me dando, me dando pirocagão Então, 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 então Tchau! 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 Tchau!